Bom, agora vamos ver tudo o que rolou na noite passada na fazenda mais agitada do Brasil. E olha, não faltou fogo no feno não, viu? Com a formação de mais uma roça que nós vamos se percutir com o nosso convidado de hoje, o Henrique, que foi o sexto eliminado da temporada, e também com a nossa querida Keila Gimenez, que está aqui. Então, ó, vamos ver, depois a gente conversa sobre isso. Então, antes de ler em voz alta, você precisa só me dizer se você vai ficar com a opção 1 ou a opção 2. Com a opção 2, vou arriscar. Mas quem abre os trabalhos é Chay, que ganhou o poder laranja. O fazendeiro ganhará um prêmio de 20 mil se deixar você indicar o prêmio, o primeiro roceiro de hoje. E o Uri não teve dúvidas. Não, não vou deixar não, porque ele teve um embate com um parceiro meu essa semana, eu tenho medo dele, tenho receio dele indicar o meu companheiro na roça. O fazendeiro faz a indicação. Parece que ela tem a intenção de ferir a minha imagem para poder subir no jogo, eu não acho isso legal. Sobre uma atitude que já rolou há seis, sete semanas atrás, uma atitude que eu me arrependo, já perdi perdão a quem eu ofendi, já perdi perdão aqui a todos que se sentiram ofendidos. Nunca mais cometi algo do tipo, nunca mais vou cometer. Hoje eu vou indicar a Jaqueline. Ele acha que a todo tempo eu tenho que provar para ele quem eu sou, ele sempre fica falando que eu sou um VT, que eu sou um personagem, sempre querendo que eu prove para ele quem eu sou. Eu acredito que todo mundo já sabe quem eu sou, eu sou uma pessoa feita de erros e acertos. Você não pediu desculpa, humildemente, você pediu desculpa porque a apresentadora entrou e você achou aquilo ali bom para você, favorável para você, por isso que você caiu em si. Na votação geral, Black é alvo de muitos peões. Eu voto hoje em estratégia por colocar no meu mano Black. Ele tem um jeito muito soberbo de cobrar as coisas, tanto de um colega quanto de outro, a maneira soberba no falar e a maneira que ele se sente ser o jogador número um, que o jogo dele é o melhor, que a maneira que ele e o grupo dele se posicionam no jogo é melhor e a minha ou de outras pessoas nunca é válida. Quando a pessoa realmente não tem um argumento válido para me dar em qualquer situação que eu venha a jogar com ela, venha a colocá-la na discórdia, ela simplesmente se perde e vem falando coisas vazias. Pelo motivo da semana passada ele ter me colocado na roça, eu achei ali ele ter ficado super feliz. Ali é um exemplo de atitudes soberbas que ele tem aqui no jogo. Sou um cara brincalhão, então eu tenho minhas brincadeiras. Não gosto do jogo do Black, não gosto do jogo do Paiol, eu não concordo com o jogo deles. Eu percebo um pouco que ele desqualifica um pouco o meu jogo, consegue diminuir um pouco o que eu pretendo fazer e tento fazer dentro do jogo. O que eu sinto é que aqui criou-se um muito... Cara, você não pode brincar, você não pode se divertir, você não pode fazer uma brincadeira até com outras pessoas, que todo mundo se sente ofendido. Ou seja, aqui tem que ser um jogo extremamente sério, de ninguém pode olhar para o lado se não está ofendendo, é arrogante. Então, muito mimimi em cima de pouca coisa. Não concordo realmente com o seu jogo, que eu acho um jogo realmente de alguém que não se posiciona, um jogo de planta realmente. Mas se a fu recebe a maioria das indicações e ninguém esconde a revolta. E ela sempre debochada como agora ela fez, eu não tenho aprovado muitas atitudes dela há algum tempo. Adames, quem que é o seu melhor amigo aqui, o que foi? Que ele já saiu. Você pode me responder? Seu melhor amigo aqui. Eu preciso responder ou posso ficar calado? Gostaria, né? É uma conversa de vocês aí. É, faz a minha réplica. Bom, então eu falo. É o Henrique, que é o melhor amigo dele. Então eu só gostaria de falar uma coisinha. Vê a público a plaquinha que o Henrique mandou para ele no Faro, de perdido. Aí vocês tiram a conclusão de vocês, beleza? Tá bom, André. Muito obrigada pelo voto. Você acha que é por causa disso. Muito obrigada pelo voto. Você acha que é por causa disso. Viu perdido? Tá bom. Já respondi, Adriane. Obrigada. Você tá encontrado aqui. Você tá certinho, no caminho certinho. As coisas que você tá fazendo aqui, você tá no caminho certo, viu? Ela menosprezou a minha história, falando que... Se referindo à minha história como uma historinha triste. Dizendo, ih, lá vem historinha triste. Se referindo à minha história. Ela não me pediu desculpa. Eu fiquei completamente magoado. Pra mim, o Sander tem uma historinha triste, sim. Aqui dentro da fazenda. Não falei em momento nenhum da historinha triste dele lá de fora. Ou histórias tristes, porque eu também tenho. Respeito. Quer gritar na minha cara? Respeito comigo. Respeito. Aqui tem história. Eu também tenho história. Eu sou você, não. Mas tem quatro aceitas páginas de livro. Olha, historinha triste, Brasil. Quatro aceitas páginas. Todo mundo tem historinha triste com ele. História triste. Beleza? Ela menospreza todas as mulheres. Não, senhora. Ela preza as mulheres. Eu não faço isso. Ela reduz as meninas. É mentira dele. Eu não faço isso. Ela reduz as meninas. Ela fala que uma só sabe descer até o chão. Ela fala que a outra só sabe se maquiar. Eu não faço isso. Ela fala que a outra só sabe falar de procedimento estético. Eu posso ser leão que eu falo na loja de você, não. Você está inventando essa história agora, Márcia. Eu não vou aceitar. Ela falou pra mim que eu sou burra, que eu só sou uma maquiagem, que eu não sigo pra varrer uma casa, que eu não fico na boca do fogão, que eu sou burra. E no momento em que eu me posiciono em relações a coisas dela aqui de dentro, ela não tem argumento, ela fala pra mim, seu pai lá do céu, eu não tenho orgulho de você e me desculpe. Isso é uma coisa muito maldosa. Muito maldosa. Essa briga com a Simeone, você falou que não quero que seja atacada, não quero que seja assim acessado, porque eu sou um exemplo pro meu filho. E você não abre a boca pra falar do meu filho, tá? Sim, eu não tô falando do seu filho. Você nem abre a boca, hein? Você nem abre a sua boca, hein? Eu tô falando sobre você. Eu acho melhor, hein, Alícia. Sobre o exemplo de mulher que você tá passando aqui dentro. Você não abre a boca e não abre a boca, hein? Cuidadinho, hein? Você vai me escutar. Que o seu pai, se ele tiver, ele deve estar se ativendo com decepção. Você tá descontando com o teu falando. Você falou do meu filho! Você falou que meu pai tinha ajudado. Você falou do meu filho primeiro. Qual? Esse é o exemplo que você ia passar? Te arrepiento. Esse é o exemplo que você ia passar? Eu não falei do filho dela, e sim falei do que ela está representando para todas as pessoas lá fora. Se é isso que ela acha legal. Eu não acho legal, tá? Ela fica me diminuindo como mulher, como pessoa. Ela vai para o segundo banquinho, mas não faz a puxada da baia. A primeira escolha era ficar imune à roça, e a segunda era indicar o terceiro roceiro entre os piores da baia. Fico muito feliz, realmente, desse poder, porque eu vou conseguir usar realmente o meu coração em quem eu quero pôr nessa roça novamente. E é o Lucas. Lucas começa o Resta 1. Hoje eu vou salvar o André. Ná de uma pessoa. A Kali. A Alice. Eu salvo o Black. Eu salvo o Shai. Vou salvar a Lili. Salvo o Tomzão. Com isso, o Sander pode sentar no quarto banquinho. Sander faz o veto. A razão me diz para vetar o Lucas, mas o coração me diz para vetar a Márcia. E eu vou vetar a Márcia. Márcia Fu não escapa da roça, mas Jaque, Lucas e Sander ainda têm chance de sair por cima. Quem vai levar a melhor na prova do fazendeiro? Não perca, hoje à noite, a Fazenda.